Muito bem, vamos aqui na Rio Chapuri Aqui ó, que escolinha é essa? Grêmio Chapuriense Grêmio Chapuriense, é com você né Tiago? Isso mesmo, estamos aí graças a Deus, mais uma batalha E recebemos o convite do Mimim e hoje estamos aqui representando o Chapuri Se Deus quiser vamos fazer a alegria para o Chapuri Obrigado e parabéns viu? Aí, equipe de Chapuriense, o Grêmio Chapuriense aí Da onde é essa escolinha aqui? Amigo Solidário, qual bairro? Kitibá, Jiquitibá Essa aqui qual é? Gênesis de Porto Velho Primeira vez que vem a Copa Aí ó, Gênesis de Porto Velho, essa aqui E esse time? Da onde é o Flamengo? Primeira vez para a TIPA E essa aqui qual é? Estrelinha Estrelinha, qual bairro? É, não sei não A gente contrai o retrasário A gente contrai o retrasário Ah, parabéns Essa escolinha daqui, da onde é? PSGA, lá do Triângulo Triângulo Aqui é o Recriança Recriança do Mimimim Essa escolinha aqui, onde irá? Qual é o bairro? Léo Raça Ah? Léo Raça Ah, Léo Raça Muito bem Faz parte Pinari Pinari É esse, como é o nome dele? É Pinari mesmo? É Professora Carla ABC Olá, bom dia Está tudo bem Tudo bem Está com galo aí Com galo Sempre Parabéns, viu? Obrigada Professora Carla Já é conhecida no meu esportivo Onde é essa escolinha? Esportal e lazer Ah? Esportal e lazer Ah, saúde e lazer Essa aqui Gênero de Porto Velho Gênero de Porto Velho Essa aqui Recriança Recriança E esse Flamengo De qual bairro é? Ah? De onde é? Qual bairro? É Aroeira Aroeira? Legal Boa sorte Que time é esse aqui? Independência Independência Que está comandando Limânia Limânia Esse aqui Qual é o time? Ah? 14 14 14 de que? Nome do time Nome do time Como é? Do Flamengo Ah, do Quinaria E esse Flamengo aqui De onde é? França Ah? É oficial É? É com você, professor Flamengo? Não, foi comandado Pelo professor Edson Ah, parabéns E esse time aqui Qual é? Flamenguinho 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 De onde é? De qual bairro? Aqui Ah, tá Esse time aqui Qual é? Esse aqui é o time Do Quinaria É sub-12 Sub-12 Do Quinaria E esse time aqui Professora Qual bairro é? Belo Jardim Belo Jardim É sub-10 Sub-12 Sub-12 Qual é a tua posição? Meia 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 E esse aqui Que time é? Rei Arthur É a escolinha do Rei Arthur É você que é professora Qual é o seu time, professora? Oi? Qual é o seu time? Rei Arthur Ah, Rei Arthur A senhora é professora de educação física? E bate cabeça com essa garotada Está ajudando Se doando Obrigado, viu? E esse time aqui Qual é? Esporte, saúde e lazer Esporte, saúde e lazer É você que é professor E esse aqui Qual é? Qual é o bairro? Qual é o bairro? Qual é o bairro, professor? Fica em frente ali do Aranjo A escolinha do Flamenguinho Ah, a escolinha do Flamenguinho Parabéns, viu? E esse time aqui Qual é? Qual é esse time aqui? Paulão 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 E esse aqui Recriança Dali o fio Então, muito bem Então, daí as escolinhas Olha, muitas São 67 o total Mas está tudo certo Disputando A Copa Acre Rondônia Aqui as autoridades Aqui presentes Que estão apoiando Os colaboradores Deputado José Bistênio Prefeito de Abocalon Mimi falando Que é o promotor do evento A Fundação Garibaldi Brasil Presente Aí, ó Aí, ó Legal demais A presença Seu A de Araújo Também Está ali Apoiado Sempre apoia E que vença Os melhores Ouviu o Mimi Aí, ó Mimi sendo apaldido Pela iniciativa Não é fácil Olha, fazer um evento desse 67 equipes Presença de delegações De Rondônia De Chapuri De Boca do Acre É uma luta Para segurar Uma barra dessa aí, ó Certo? A gente convida A representação da Fundação E aí? Da Arribaio de Brasil Professor Sou Aí, ó Apresentação do Closby Que é ele que comanda Esses eventos A impressa todinha aqui Presente, ó A dedicação do Mimi Bandeira do Flamengo Tem várias bandeiras do Flamengo Vários Flamenguinhos Ali tem outro, ó Se tem mais a Flamengo Que aqui tem outro, ó Outro Flamengo, ó Mas, assim Sem medição Esse ano Aí o professor Sou Está falando O jogo já estava indo Para as prorrogações E nós conseguimos Com que tudo fosse Fosse Realizado Tudo